O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, porque o Watu é o nosso avô, ele é uma pessoa, ele não é um recurso, como dizem os economistas, ele não é mais um recurso que você pode apropriar-se dele. O Watu, esse rio, numa extensão de 600 quilômetros, ele está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos e que nos põe na condição de órfãos acompanhando esse rio em coma. E que quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando nós dizemos que a montanha está crucraque, ela tem humor, que ela está nos mostrando que vai chover ou que esse dia vai ser um dia próspero e vai ser um dia bom, eles dizem, não, mas uma montanha não fala nada. Quando nós despersonalizamos o rio, a montanha, quando nós tiramos deles o seu sentido que nós consideramos que é um atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que eles se tornem resíduos da atividade industrial, da atividade extrativista. Se a terra pode virar um veneno e os rios podem virar um veneno, nós vamos viver aonde, gente? Nós estamos devagarzinho desaparecendo com mundos que os nossos ancestrais cultivaram. Cultivaram sem todo esse aparato que nós achamos indispensável para a gente continuar vivendo, que tem a chave de progresso. O nosso xamã Yanomami, o Davi Kopenawa, faz uma crítica muito clara a essa tendência da civilização ocidental, a essa fúria da civilização ocidental, com relação a uma nova mercadoria a cada instante. Uma nova mercadoria. A cada hora, a cada momento, tem que ter uma nova coisa para nos entreter. A experiência que os povos que vivem dentro da floresta, que vivem na natureza, estão sentindo na pele, vendo suas florestas desaparecerem. Quando ele sai para caçar, ele tem que caçar muito mais longe. Ele tem que andar dias para caçar. Uma espécie que aparecia ao redor da aldeia e que convivia e habitava aquele lugar com eles, compartilhava aquele lugar com eles, agora sumiu. Parece que quem vive na cidade não experimenta isso com muita frequência, porque a cidade é tão artificial que tudo parece que tem uma existência automática. Você estende à mão, tem um pão, tem uma padaria, tem uma farmácia, um supermercado, uma drogaria, um hospital, e na floresta não tem essa substituição da vida. Com essa coisa da lógica do Ocidente, a razão do Ocidente, ele formatou o mundo como se fosse já uma mercadoria e replica isso de uma maneira tão naturalizada que um menino que cresce no Ocidente, a informação que ele vai receber para se constituir como pessoa e atuar no meio da sociedade dele já é um roteiro pré-definido. Ele vai ser um engenheiro, um arquiteto, um médico, um sujeito habilitado para governar o mundo, para fazer guerra, que já está tudo, digamos, configurado. Esse mundo pronto e triste, eu não tenho nenhum interesse nele, eu não tenho interesse em adiar ele, porque a vida não tem utilidade nenhuma. A vida não é para ser útil, isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança, só que ela é uma dança cósmica, e a gente quer reduzir ela a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Se a gente continuar comendo o planeta, nós vamos todos sobreviver um dia. Eu tenho insistido com as pessoas, seja lá na minha aldeia, seja em qualquer lugar do mundo, que sobreviver já é uma negociação em torno da vida. E a vida é um dom tão maravilhoso, mas nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. Nós estamos aqui para fluir a vida, experimentar a vida. E quanto mais consciência a gente despertar sobre a vida, mais a gente experimenta ela. Mas aí é vida mesmo. Não é auto-enganação. Se você tem que sair correndo para um culto, para um mágiram, para uma mesquita, ou para um terreiro, para você ficar em paz, presta atenção. Porque isso aí pode ser só um exercício. Parece que não vai ser muito bem o que você está pensando, não. Porque isso emoldura uma ideia de vida útil. Emoldura. Esses povos originários, eles estão ainda presentes nesse mundo, não porque eles foram excluídos, mas é porque eles escaparam. Eles resistiram com toda a força e coragem para não ser engolfado por esse mundo utilitário. Então, escapar dessa captura é que cria aquele lugar de silêncio. Porque ele é um silêncio interior. É uma experiência de continuar uma existência que não se rendeu ao sentido utilitário da vida. É viver a experiência. Tanto a experiência do desastre quanto a experiência do silêncio. Porque, às vezes, nós queremos viver a experiência do silêncio, mas nós não queremos viver a experiência do desastre. E por isso que eu disse a vocês que os Krenak decidiram que nós estamos dentro do desastre. Não precisa ninguém lá tirar a gente. e nós vamos atravessar o deserto. Tem que atravessar o deserto. Toda vez que você vê um deserto, você vai sair correndo. Quando aparecer um deserto, atravessa ele. Essa é uma fala de Ailton Krenak, uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. Presente em seu livro A Vida Não É Útil, com 80 páginas com críticas lúcidas e duras para abrir nossos olhos sobre as tendências destrutivas da nossa dita civilização. Um livro simples, mas que me deixou reflexivo por muitos dias. Caso você se interesse, o link segue na descrição. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por sua visualização. Se meu conteúdo te ajuda e você quiser retribuir, dê o like, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações na opção Todas. Caso você queira um vídeo personalizado como esse para a sua empresa com a minha voz, me contate em eurecasobdemanda arroba gmail.com E caso queira nos ajudar um pouquinho mais, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se clicando aqui. Obrigado de novo e a gente se vê em breve. Um abraço. Obrigado.